O Brasil já alcançou mais de 2 milhões e 800 mil pessoas recuperadas da Covid-19. Em relação aos óbitos, são mais de 116 mil mortes por coronavírus. Nessa terça-feira, o Ministério da Saúde detalhou as ações para garantir os estoques de medicamentos usados para intubação de pacientes. Para que não faltem medicamentos para intubação de pacientes com Covid-19, o Ministério da Saúde adotou um sistema administrativo de requisições que permite a compra dos remédios pelos estados e municípios. Por esse sistema, já foram distribuídos 4 milhões de unidades de medicamentos como sedativos e analgésicos necessários nesse procedimento em todas as regiões do país, segundo o Ministério. Outra medida adotada foi a compra de medicamentos do Uruguai. Além disso, o Ministério faz o monitoramento integrado com os estados e com a indústria que produz os remédios e destaca que a responsabilidade de fazer o controle desses insumos é dos gestores locais. É importante para os gestores de saúde, inclusive das unidades, especialmente a equipe médica que vai manusear os anestesiologistas, que eles façam gestão do medicamento. Se eu não tenho um, vou utilizar o outro, claro, dentro da segurança medicamentosa com foco na segurança do paciente. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nesse mês de agosto, os estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná foram os que mais adquiriram medicamentos. E uma parceria da Anvisa com as indústrias pretende dar mais transparência aos estoques dos remédios para a intubação. As empresas devem informar a agência sobre a fabricação, importação e distribuição dos medicamentos. A partir dos dados que são ofertados, mais os dados do estado, é que é possível avaliar se o estado tem abastecido ou não.